Responder essa caixinha de pergunta, né? Eu cumpri uma caixinha de comprimento pra gripe, né? São 20 capos. Eu tomo só ou eu posso dividir pra alguém? Se o remédio fizer efeito pra você no começo, você tomando 10 comprimidos, às vezes você já viu o efeito que você tá melhorando, né? Às vezes, mas tem alguém da sua família que tá gripado? Um irmão, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, né? Um sobrinho, uma sobrinha, né? Ou até um colega seu, né? Se você já tiver vendo o efeito, se você tiver uma imunidade forte, beleza, né? É bom, porque às vezes a pessoa não precisa nem tomar os comprimentos todos pra surgir efeito, né? Pra pessoa melhorar, a pessoa meio percebe com alguns comprimidos. Então, não precisa você tomar, né? Ah, é você não, beleza, eu não sou médico. Eu tô dizendo porque realmente, às vezes, eu faço isso. Quando eu tô gripado, eu tomo alguns comprimidos e já melhoro. Então, quer dizer o quê? Se você tá vendo que tá fazendo efeito, não custa nada você dar um comprimido ou dois pra alguém da sua família. Não é você tomando todo que você vai melhorar. Às vezes, acontece você tomar uma caixa todinha. Mas você se obriga a comprar mais dois comprimidos ainda pra melhorar. Porque, às vezes, não melhora rápido, né? A sua imunidade é que vai fazer você melhorar. Entendeu? E aí, gostou?